E agora nós vamos fazer a segunda parte da aula de hoje de tratamento da informação, que corresponde à análise de dados. Neste momento, as crianças de um combi, nós conversamos sobre os dados que nós coletamos, observamos o gráfico e o quadro, assim como também a coletividade dos dados, certo? E o texto produzido foi esse daqui, de acordo com a nossa conversa. Nessa pesquisa de opinião, houve empate, modaficou, tiveram um voto cada um. O sabão napolitano recebeu mais votos, total de 11. A diferença do total desse sabor e do total do amor em pedaços foi de 9 votos. Contou apenas 1 voto para que o napolitano recebesse a metade do total de votos. Os demais sabores receberam juntos 13 votos. Se somarmos coco com morango, teremos o mesmo resultado do amor em pedaços. Se somarmos os votos de chocolate com os de amor em pedaços, teremos a mesma quantidade do napolitano. É o mesmo procedimento que a gente utiliza quando a gente vai fazer uma análise de dados, uma pesquisa quantitativa ou ponte qualitativa. Nesse sentido, as crianças daqui hoje, elas compreendem um pouco melhor o processo de uma pesquisa de opinião e como tabular e tratar as informações dos dados que a gente coleta a partir dessas ações. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição a crianças e também para qualquer pessoa que tiver dúvida de como nós trabalhamos esse conteúdo e essa metodologia na sala de aula. Tchauzinho! Fica com Deus! Fica com Deus! Obrigado.